Enquanto eu tiver vivo Nunca baixarei o mercado do sistema Então cabela de barro Promote-me Ode Lingo Pandeuove Achao Aboi aoe Não muda a ponta Lingo Pandeuove Não segurança com Deus Não muda a língua Ode Lingo Pandeuove A manja-me Não aguenta Lingo Pandeuove Ode Lingo Pandeuove A sangueira Chegou a hora de você levantar E dar um novo rumo nessa tua vida E aceitares qualquer emprego digno Até encontrares trabalhos dos teus sonhos Lingo Pandeuove Como o Kukas e o Numbi Coleteu lokololo Tomo o Rio Kayuí Enenenguamalé Vamos evacuar do Janga E a água de suporto Tomo o Rio Kayuí Coleteu o Mavalomé Senga chamane E a petina ele Fala lioku Colala O Pana Baso levo Colala Love Ndechu fanokuti Echokukuka Va kuvotola Valombalove Kava kuiola-yola Aba nakoa kuti Bayola-yo Amém. 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 Amém.